E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e hoje eu vim trazer pra vocês o início de gameplay de Biomutant. O jogo tá lançando hoje, no dia 25 de maio de 2021, beleza? Vambora, vamos ajustar o brilho aqui. Tá 50%, mas não tô vendo nada. E aqui diz pra quase ver. Eu não sei como é que vai ficar, mas depois eu vejo na edição, tá? Não sei como é que vai ficar pra vocês. Aqui tá bom pra mim. Salvando! Começou já? Tô louco. Ó! Um grilo robô. Eu tô jogando o jogo no Playstation 5, beleza? Olha aí, rapaz. Mudou a cor da mão dele? Biomutant. Ok. Ô louco, boca braba. Ah! Ahahahah! É, mas ele tem uma bola gigante, parece uma bomba aqui. Aquelas bombas que os caras colocam na água, no mar, tá ligado? Que fica com a boia aí, elas ficam pela corrente presa, assim. Tipo, até é isso. Sai daí, amigo! Selecionar idioma do texto, português... Esquisitaça essa tela. Português Brasil, parece jogo antigo. Português Brasil, acredito, sei lá se tem dublagem, eu vou dizer. Tá, ok. Ah, eu acho que eu deixei claro demais a tela, no 74% que eu tinha deixado 70 e poucos por cento. Eu vou voltar pra 50, eu acho. Tá muito claro. Ah, bom. Ah, a tela de título tá aqui. Biomutant. Biomutant. Ó, já vou mudar as configurações que eu não gostei. Achei muito claro, cara. Ficou muito claro. Muito claro. Ah, vozes em inglês. Português... Não tem em português. Tudo bem, vamos deixar em inglês mesmo. E só que eu não vou mexer agora, porque eu não sei. Campo de visão... Ih, já vou até aumentar. Nem sei quanto é que é, mas já vou aumentar aqui pra uns 85. Depois a gente vê. Profundidade ligada. Ajuste automático do jogador. Controles, não sei. Áudio também vou deixar assim. Legenda está ligado. Brilho. O brilho tá muito ruim. Vou botar 50 aqui. Deixa como tá. Limite de taxa de quadros. Dá pra deixar 30 ou 60 frames. Eu tô jogando no Playstation 5. Não sei se no Playstation 4 vai dar pra fazer isso. Mas, né. Nitidez. Deixa como tá. Mapeamento. Acessibilidade. Não sei o que é que é automático. Avanço dos diálogos ligado. Tamanho da legenda médio. Cor da legenda tal. Fundo da legenda eu vou desligar. E... É isso aí. Bem melhor a tela com menos brilho. Muito mais bonito o jogo. Agora sim. Novo jogo. Dificuldade média. Gostei desse grilinho aí. Grilo. Tá fenhoto. Acho que é grilo. Tá bom. Tava esquisita a cena agora. Do nada renderizou. Eu posso escolher a cara do meu bichinho. Eu vou com o primeiro. Eu acho o mais bonitinho. Vou com esse primeiro aqui mesmo. Primal. Tá. Define... Tipo um... Essa parte de RPGzinho. A gente escolhe. Se ele vai ser mais... Olha isso. Isso, cara. Olha isso. Ele vai... Ele muda de acordo com o que a gente vai... A gente vai mexendo aqui. A gente vai dando mais vitalidade. Ele vai ficando mais gordo. Não entendi. Força. Ele fica fortão. Agilidade. Ele vai ficando magrinho e alto. Intelecto. Ele vai ficando cabeçudinho e baixinho. Bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ali na direita vai mostrando... Vai mostrando o... O número. Sei lá. O quanto a gente tá mexendo nisso. Isso, cara. Sorte. Não dá pra mexer. Tá bom. Cara, eu quero botar um pouco de força e agilidade, tá? Ou deixa ele no meio. Aleatório, ó. Pera aí. Acho que eu vou deixar aqui assim, ó. Que me dá um pouquinho mais de força e de agilidade, tá? Eu tiro um pouquinho de cada um e boto em força e agilidade. Agilidade, tá? Código genético. Não sei pra que serve. Confirmar. Escolha a resistência. Eu tenho mais resistência à calor, à ameaça biológica. Ah, ele vai mudando a cor, cara. Que irado. Gosto mais vermelho, Mike. Não dá pra pensar assim. A gente tem que pensar que a nossa gameplay vai mudar. Cara, eu vou deixar no meio. Vou deixar no meio. Tá? Porque eu não sei como é que vai ser a gameplay, né? Então, eu vou deixar no meio e ele fica um pouquinho resistência a cada coisa. Escolha o seu primeiro estilo. Personalizar pelo. Ah. Bom, dá pra botar. Eu não entendi muito bem, mas como que eu mexo? Aqui ele fica parecido com o Kratos, né? Por enquanto eu vou de Kratos. Ou de Deadpool invertido. Deadpool. Eu gosto de Deadpool, hein? Acho que eu gostei desse Deadpool aqui, ó. Estilo Deadpool invertido. Vai ser esse aqui mesmo. Escolha a cor principal. Vermelho. Ou preto, quando vê. O preto fica da hora também. Mas eu gosto de vermelho. Vou deixar vermelho. Assim, eu acho. É mais ou menos como tava, né? Cor principal. Assim. Ou... Será que vai ter outra cor? Ah, vai ter outra cor. Cara... E se eu fizer ele... Peraí, eu vou fazer ele vermelho aqui. Vermelho escurinho, assim. Tá, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer ele todo preto. Fazer ele meio Deadpool da vida, assim, ó. Gostei. É, vermelhinho, assim. Soldado. Pistoleiro. Psicodoido. Sabotador. Ah, esse sabotador tá irado. E o sentinela. Esse aqui são as classes. Eu vou de pistoleiro, porque ele tem um espadão ali, meio estilo Cloud, do Final Fantasy. Meio estilo Dante, Devil May Cry. Putz, mas eu gostei desse sabotador também. Empunhadura de prata gêmea. Habilidade corpo a corpo duplo. Equipe duas armas diferentes corpo a corpo, de uma mão para... Tá, beleza. O custo de energia de esquiva é reduzido em 20. Tá, mas e esse aqui, cara? Suas armas de longo alcance são recarregadas instantaneamente. Seu próximo pente causa 20% mais de dano. Ataques com armas de longo alcance causam 10% mais de dano. Esse aqui... Bola faz cante. Regeneração de energia aqui. Caraca, é muito da hora isso. Ah, não. Eu vou ficar com o custoleiro, só porque eu gosto da espada gigantesca ali do Cloud. Deseja começar? Acho que tá pronto o nosso... Deadpool aqui da vida. Movimentação. Use o analógico esquerdo pra movimentar pra frente e pra trás. Pra olhar o analógico direito, obviamente, né? Que é o que... Tá bom. Hum. Salto de coelho, que é o salto normal. Salto X, né? Ah, a gente vai ter que escolher um caminho, pra direita ou pra esquerda. Ah... Tá bom. Ah, mas o meu escolho é um reflexo de seu que? É a energia primordial que flui por todas as coisas. Eu quero ser como o vermelho escuro, força e poder. Eu quero ser como o azul claro, liberdade e lealdade. Eu vou, eu gosto de vermelho, E eu sou canhoto, então eu vou pra esquerda. Só porque eu quero. Ah, permita que eu me apresente, eu sou o lado da escuridão, pra ser mais preciso da sua consciência. Um espelho de equilíbrio e consequência de suas ações conforme você avança. Não sei se a escuridão é pra mim. Eu e a escuridão somos um só. Deixa eu dar uma olhada como é que é o outro lado também. Agora vamos segurar o caminho da luz e bondade. Você não pode contradicar você assim. Você fez a escolha certa para começar. Ah, cara. Você não pode negar que no fundo do seu coração... No fim, vale a forma como você age. Lembre-se que isso é só o começo do fim. Uma hora vai ser do meu jeito ou de nenhum jeito. Putz, cara. Você pode estar certo, às vezes. Eu não sabia que tinha tudo esse... Quadrado bate, bolinha dá essa esquivadinha. Eu não sabia que tinha esse... Todo esse jeito aí de... Escolhas... Tá bom. Tem um bichinho morto ali. Carne do carnívoro. Vamos colar ali. Você lembra o bicho que descerou a sua família? Ou você escolheu esquecer? Você tornou sua cabeça no nosso mundo. Você se perdeu em sua própria. No entanto, o predator só cresceu mais forte. Tá bom. Eu tô achando, por enquanto, os gráficos um pouco esquisitos. Tá? Principalmente a pelagem dos animais e tal. Tá louco, já? Me esquivei aqui. Que isso? Vôo emplumado. Ah, é pra atirar. E R1 carrega. R2 atira. R1 carrega. Ai. Vôo da Fênix. Ai, dá uma câmera lenta. Tá. Entendi. Rasteira da Pantera. É a espada, né? A parar. É pra defender no L1, só que eu não consegui. Ai. Pera aí. Ai. Fura do coelho. X e quadrado. Ah, cena inicial lá que ele quebra o negócio do cara. O bastão. Tá, eu acho que eu tenho que fugir. Tá bom, vamos pra cá. Fugimos. E aí acontece aquela cena que a gente já viu no início. A cena cutscene inicial, né? Biomutant. Vambora. Tá bom. Abrigo 101. Esta vez, era melhor correr e viver para lutar outro dia. Deixe-nos esperar que você esteja pronto quando ele vem. Tá bom. Abrigo 101. Segurando os direcionais pra esquerda, aparece opções de... da arma de longo alcance. e para a direita ou as armas corpo a corpo. Opções de armas corpo a corpo. Pra cima e pra baixo, por enquanto, não faz nada. Escape da explosão. Puxa aí a porta. Vamos correr mais um pouquinho? O que que é isso, cara? Tem umas gosmas presas no teto. A árvore da vida começou a mutar quando a árvore da vida começou a morrer. Aham. E o Trio da Vida começou a morrer. Será que eu tenho que matar esses bichinhos? Acho que sim, né? Mira de ataques corpo a corpo. Aproxime-se de um inimigo para mirar os ataques corpo a corpo. Mira de ataques longo alcance. Centralize a câmera na direção do inimigo para mirar... Tá bom. Isso aí eu já aprendi, já. Recarregar R1. Recarga rápida. Quando o indicador de munição estiver vermelho, você pode realizar a recarga rápida. Caso tenha sucesso, tempo de recarga menor. Ok? Energia aqui é usada para esquivar, usar mutações... Ah, é a nossa mana, né? Vamos embora. Ah, reduz bastante o tempo de recarga. Mas eu sou da... Eita! Eu sou da espada, rapaz. Toma, aqui é de ver o Icry. Cai! Ô, louco! Carrega, carrega, carrega. Já carregou? Toma, safado! No fim do corredor, abra a porta. Tá bom. O bicho só... Ele morreu mesmo. Ele morreu, então, né? Não tem nada para cá? Acho que não, né? Tá bom. Entra aqui, vira a direita. Interagir. O que é isso aqui? Ah, módulo elétrico. Raro. Eletrocutante. Eletrocutante. Tá certo, pô. Qualidade decente. 4. Não sei por que é 4. Ah, complemento de armas. Você encontrou um complemento de arma. Coloque-o em uma arma de longo alcance para dar efeito especial ao seu dano. O efeito continua enquanto durar a munição. Alguns inimigos possuem resistência ou fraqueza a efeitos diferentes. Então, use-os com cautela. Tá, então, provavelmente, quando for bicho de tal espécie, o tiro, esse... Ah... Efeito elétrico, módulo elétrico, ele vai funcionar contra certos tipos e não funcionar contra outros tipos de bicho. Ok. Selecione o complemento de arma no menu para cima. Tá bom. Vou colocar. Aí, eu sei isso. Vamos usar, já. E se ele me deu agora, é porque provavelmente eu vou acabar usando daqui a pouco. Você encontrou suprimento médico. Bolsas como esta possuem itens que ajudam você a se curar. Ok. Sua vida não se engenera sozinha em combate. Você precisa usar itens consumíveis ou encontrar outras formas para se curar. Tá bom. Mas ele foi muito específico falando que no combate não recupera vida. Será que ele recupera vida enquanto a gente não está mais no combate? Para usar o curativo, segura o botão do menu. Tá bom. Para cima é igual usar o negócio lá. Tem uma porta para cá. Tem uma porta para cá. Como é para lá, eu vou abrir essa porta aqui. Não é possível ver que eu não tenho nada. O que é isso? Eu achei um esparadrapo dentro da privada. É isso? Meio nojento, mas tudo bem. Você vai nos ajudar. Quem sou eu? Vambora. Subir na cordinha aqui. Eu estou jogando a 60 frames e está com esse gráfico aqui. Se eu colocar a 30, será que os gráficos melhoram? Vamos... Ih, me lembra o sistema de menu do... Days Gone. Vamos olhar aqui as configurações. Câmera... Vou abrir um pouquinho mais o ângulo. Vamos botar no máximo. Vídeo... Vamos botar 30 frames só para ver se... Melhor o gráfico. Não melhorou e piorou muito a gameplay. É, nem vou deixar. Vou trocar já de novo. Esquece. Vídeo... 60 frames. Vambora. Beberrão de imundice. Olha esse bicho que... Sai, ô! Eu não vi vocês! Por enquanto, meu bichinho é meio lento ainda. Lembre-se de aparar os ataques. Ah, é. No L1 eu defendo, né? Esqueci mesmo. Ah, vou dar lá no grandão porque esse aqui deve ser super efetivo contra ele. Olha lá. Matei o grandão rapidão com essa... Sai! Aí, safado. Toma! Deixou. Inimigos caídos podem ser saqueados. Tá bom. Lembre-se de usar os itens de cura. Ok, mas eu não estou mais em batalha, então eu não vou usar agora, não. Tá, achei algumas coisas. Deve ser polímero e quilink. Não sei o que é quilink. Tá. Mas falou que os inimigos podem ser saqueados. Ah, esses grandão aqui. Realidade comum com essa língua. Não entendi o que é isso, mas ok. Aqui eu não devo cair. Não pode cair. Tem uma placa ali da caveira. Segundo seu madruga, é preerigo. Então eu não posso ir lá, não. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Ah, pegamos mais uma tábua e quilink. Kalink. Não sei o que é. Clink. Não sei. Explore a ruína da imundice. Derrote o bombástico. Espera aí. Ih, ele não acompanha não, hein. Ah! Apertei e botou errado. Era pra esquivar. Esquivar é outro botão. Ele tira do chão os negócios, viu? Calma aí. Calma aí. Calma aí que eu vou te matar primeiro, grandão. Vou matar o grandão primeiro. Caraca, eu tô errando todos os botões. Bate. Ai. Agora eu não vi que ele topou. Tava olhando no outro. Ó. L1. Aprendi a usar o L1, pô. Morreu, safado. Só na bala, só na pistola. Na pistola. Deixa eu ver aqui. Raridade comum. Regenera a vida. Duração de dois segundos. Docelente. Não sei o que que é isso, mas tá bom. Tem mais uns itens aqui. Vamos entrar aqui, então. Porta. Vamos seguir adiante. Não tem nada. Abrir mais uma porta. Sistema, né? Eles usam, normalmente nos jogos eles usam isso aí de entrar num corredor e passar por outro só pra dar aquele loadzinho maroto. Correr. Ô, louco. Ele tem uma porta. Ele não vai tomar tiros. Blindados. Alguns inimigos carregam grandes escudos. Você precisa quebrá-los com ataques corpo a corpo antes de conseguir causar dano. Ai. Mas ele nem me deixou. Não explode esse. Ai. Eu errei, botão. Carrega. Vem pra cá, então. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, ai, ai. Sai daqui, safado. Aí, agora consegui explodir. O ruim é que não dá pra mirar exatamente onde tu quer atirar, né? Ai. Eu tô apanhando muito, viu? Eu tenho que decorar mais como é que ataca e defende, pô. Cara, que chatão tu, filho. Ponto de aprimoramento. Ganhamos um ponto de aprimoramento. Subiu de nível. Derrotar inimigos e concluir missões e concede XP. Subiu de nível permite que você melhore um dos seus atributos por 10 pontos. Você também recebe um ponto para desbloquear habilidades nos menus Wung Fu e benefícios. Para acessar o menu, pressione Options. Ok. Deixa eu só lutear esses corpos aqui. Pegamos uma cartela de kit de energia pequeno. Costa língua. Ok. Aqui tem mais um inimigo. Saboroso, não sei o que que é. Mas tudo bem. A gente vai descobrindo durante o jogo, na necessidade. A gente vai descobrindo. A gente subiu de nível. Vamos ver o que a gente pode fazer? Personagem. A gente pode ganhar mais 10 de alguma coisa. Eu prefiro agilidade, tá? Então eu vou botar um pouco mais de habilidade. Tá bom. Pontos de aprimoramento. Aprimoramento. Ao subir o nível, você ganha pontos de aprimoramento que podem ser usados para conseguir novos ataques especiais e benefícios. Chegou a hora de desbloquear o seu primeiro ataque especial. Beleza. Vamos de combate corpo a corpo. Desarmado. Tipo de arma. Cortante de duas mãos. Lobo mau. Ah, legal. Vou pegar esse aqui, ó. Termina a sequência de arma... Termina a sequência? De arma corpo a corpo. De duas mãos executando um poderoso corte vertical. Esse é um ataque especial. Acertar o inimigo preenche um ícone de super... Ok. Vamos desbloquear esse aqui mesmo. Foi. Agora você pode realizar o seu ataque especial. Tá bom. Ao equipar a arma correta, né? Eu tenho que estar com a arma que eu estou na mão para fazer isso. Ótimo. Eu só tenho ela por enquanto. Além da pistola, né? Benefícios. Deixa eu ver o que é benefícios. Pistoleiro. Ah, aqui que eu podia melhorar também, ó. Os benefícios são notáveis e habilidades genéticas adquiridas durante a escolha da classe. Então aqui, ó. Rifles não automáticos causam 20% mais de dano. Eu posso usar os nossos pontos de habilidade para aumentar isso aqui também. Interessante. Depois a gente vai vendo isso. Tá. Vamos lá. Uma caixa de emergência dos antigos. Que raridade. Um pé de cabra. Agora nós temos um pé de cabra para usar? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Não, nós não temos pé de cabra não. Tem uma espada mesmo. Vambora. Ah, o pé de cabra vai servir para abrir a porta. Eu explodi ali porque eu quero. Ih, não é, não. Achei que o pé de cabra ia servir para abrir a porta. Essa pipa parece fraca. A barra de calma deve vir em handy. Ah, ataques especiais. Você está prestes a fazer ataque especial. Ok. Sei lá, não entendi. Mas tá bom. Ah, aqui. Ah, entendi. É quadrado, quadrado, triângulo daquele ataque especial que a gente acabou de adquirir com nossos pontos. Tá bom. Tá bom, já entendi. Nós vamos achar um jeito de sair daqui. Eu dei um pulinho duplo e para garantir, dei mais uma espadadinha. Só para garantir que a gente ia chegar do outro lado. Os morcos produzem biomassa. Tá bom. Calma aí, calma aí, amigo. Calma aí, deixa eu te matar primeiro. Ai, ai, ai. Sai. Ai, sai, sai, sai. Defendi. Olá, rapaz. Ai, sai. Um, dois, triângulo. Ele tá muito lento. O que aconteceu, cara? Bom, sei lá. Ah, você absorveu uma biobolha. Esses pontos são usados para liberar mutações. Você pode coletar biobolhas ao derrotar Morks e encontrar expiências. Tá bom. Você pode usar as suas biobolhas para liberar poderes especiais. Tá bom. Nossa, tem muita coisa nesse jogo, né? Pontos de... Tá, eu tenho três pontos. Ok. Mas e isso aqui? Tá bom, não entendi, mas tá bom. Depois a gente vai ver esses pontos de biobolha aí. Sai do abrigo. Bora abrir aqui. Bora abrir aqui. Nossa, que grande esse lugar aqui. Eximine a placa de informações. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se não tem nada na volta, acho que não. Para salvar da destruição iminente. Eles construíram as arcas, tá? Mas será que já era tarde? Por causa dos registros de voo de uma arca. Eu não gosto de ficar lendo porque eu fui falando junto com o locutor, mas é que ele não tá narrando em português. Isso me incomoda. Tá bom. Examinamos, vambora. Porta pra abrir. E dá pra interagir com esse gravador aqui. Você encontrou um quebra-cabeça. Eles estão espalhados por todo o mundo. Alguns abrem novos caminhos e outros concedem recompensas diferentes. Tá bom. Para mudar o nodo selecionado, pressione o analógico esquerdo para girar o R1 e L1. Essa é a quantidade de movimentos que você tem. Quanto maior o seu intelecto, maior será a quantidade de movimentos. É preciso girar o nodo até a posição correta para completar o quebra-cabeça. Ficar sem movimentos pode ter consequências. Tá. Movimentos. A gente tem 10 movimentos. Eu não entendi. Muito bem. Eu tenho que ir fazer encontrar os brancos e amarelos. Aqui. Tipo... É isso? É, tem que encontrar branco com branco, amarelo com amarelo. Tudo bem. E a gente vai ver um filme? Ele está explicando o que aconteceu com o mundo, né? Por que que os bichos estão tudo, são mutantes agora, no caso, né? Ele está explicando o grande erro. Eles começaram a desfazerar o toque do surf, apenas do sul, Assumindo que iria se desfazer e desfazer com o tempo. E eles estavam certo. Não sejam preparados para o que estava a acontecer. Uma vez no surf, a radia interferiu com a genética do mundo. E criaram mutações bizarras em seus vizinhos. Ele teve um impacto inconceivável na biodiversidade e no todo o ecossistema. O mundo, como eles sabiam, se desfazeram como a natureza retalificou. Ele nunca iria ser o mesmo de novo. E o que restou de isso, se tornou o nosso. Tá bom. Explicou sobre o... Como que aconteceu, mais ou menos, como aconteceu a mutação. Por causa da poluição, nos mares e tal, tal, tal. O som do metal espelho a ser Piu, Piu, nunca é uma boa coisa. Imagino que nunca seja uma coisa boa mesmo. Está tendo parte de trás da porta. Vamos lá. Um label de alerta. A caixa parece que o seu cérebro é potente. Por que ela é complicada, essa caixa? Vou levar um pouco de enxazagem para curtir as portas. Tá bom. É isso Muito complicada essa caixa aqui Realmente Quase que não deu pra gente resolver o puzzle Senhor Vambora Tem um homem de cadeira de roda Ataque aéreo Um contra-ataque no momento exato Atordou os inimigos Ah, apertando o L1, que é o mesmo botão de aparar Inimigos atordoados ficam com uma estrelinha Circulando sobre as suas cabeças Ao tocar novamente o inimigo você poderá arremessá-lo Ao pressionar Você pode arremessá-lo ao pressionar L1 Tá bom Sai Calma aí Calma aí Calma aí, tem muitos inimigos Tá É meio Homem-Aranha, meio Batman, né Tipo assim, um pouco mais lento Mas Aí aparece na cabeça do inimigo Tu aperta o botão pra parar e funciona Tá bom Ô, louco, o maluco tem uma escopeta ali Que tá nos ajudando Tá bom A sala dos fundos, siga o ancestral Calma aí, deixa eu pegar os bagulhos aqui, irmão Nem sei o que eu peguei, só fui pegando aqui Dá pra subir na corda aqui? Não Bora seguir o cadeirante Nosso ancestral Pelo que eu entendi, ele era ancestral o nome dele Uma nova e antiga amizade Fale com o antiquado Tá bom Chora antiquado Eu não entendi que bicho que era pra ele ser Ele quer te agradecer por taking his side against the scavengers He sounds familiar You just can't figure out Ué He presents himself as out of date He knows he's way overdue, but he hasn't given up Tá bom He doesn't seem surprised that you don't recognize him You were just a child back then E The night, everything changed Que isso There have been rumors of a one-eyed ronin Seen outside the great wall Um ronin de um olho só The legend of the one-eyed child That grew up as an outcast is old and sad What the hell could have been anyone The evil that had fled had left a mark A scar facial facial to remember the past How Looper Lupin somehow left you alive after his raid on the old village He must have had a purpose with that The question is There's no doubt you're the child And that what Looper Lupin did to your village Your Moomer and Popsy Was the beginning of the end Yeah He says it has taken you a long time To bring the past back up to the present To find your way back But he's grateful that you have To Wohu Yeah Move for Bo Boom It was after the attack That the unity fell apart Your Moomer's disciples divided And formed tribes as a reaction to the blight That had fallen upon the land No atoono Maua A ameaça dos laboradores Estruir a árvore da vida nunca esteve tão próxima Além disso Ele está preocupado com a tribo Jagne Ela não tem medido esforços para trazer o fim e purificar o mundo Se não fosse a árvore da vida, ninguém teria sobrevivido. Ela espera que pelo menos você se lembre da árvore. Petsini? Configuração de diálogo. Por padrão, os diálogos avançam automaticamente de uma fala de um NPC para outra. Se quiser avançar manualmente, mude as configurações. Tá bom. Fala muito tempo num velho mundo. Esse aqui é para ser eu? Fale com o Juvenado. Legal o ambiente aqui, né? Tá bom. Olha o naipe do Juvenado, rapaz. O mais estilo John Travolta. Ele pergunta se sua mãe sabe que você está aqui. Você é uma boa criança, então provavelmente disse. Até mesmo os jovens perdem a memória. Ele entende o motivo que fez você vir até aqui para vê-los os batatudos. Batatudos? São criaturas admiráveis. Estão ligados, de alguma forma, a esta árvorezinha aqui alimentando a sua fonte vital. Batudos é melhor. É, realmente. Sei lá. Batatudos? Acho que é isso. Como as batatas, eles são cheios de energia, uma excelente não conseguir ler. Os nonos gostam de se esconder no capim brilhante. Ele disse para você ir até lá, agitá-lo, uma vez, talvez um deles saia do esconderejo. Cara, é muita informação que está acontecendo nesse jogo. É muita coisa, cara. Deixa eu chegar lá. Agite o capim brilhante, vamos lá. Claro que eu acho que, de acordo com o que a gente vai jogando, a gente vai, né, inteirando mais com o jogo, mas, de cara, ele já nos deu bastante informação. Desde gameplay, e tudo são nomes diferentes, sabe? Tipo assim, não pode ser o golpe com a espada, não pode ser simplesmente golpe simples, ou golpe de espada. Não, é o nome específico para aquela espada naquele golpe, tá ligado? É bem complicado. Vamos agitar? Ah, tem que agitar? Você encontrou um, fique feliz, eles não aparecem para qualquer um. Tá bom. A energia aqui dos nonos é o que o pensai precisa para completar seu ciclo. Crescer e se tornar árvore da vida. Vai crescer forte o bastante? Que pensai? Que pensai? A arvorezinha que você viu onde nos encontramos vai crescer e se tornar árvore da vida. Depois vai devolver a energia à natureza. Você precisa ajudar a árvore por muito tempo. A única forma que ela tem de crescer é com a explosão de ki que os nonos liberam quando se fundem a ela. Meu Deus! Tá ficando muito complexo pra mim, cara. você precisa de uma rede para capturar os nonos. Ele quer que você use a dele, mas pediu para tomar cuidado. Os nonos são seres sensíveis e são a forma materializada do ki. A energia é primordial. Tá bom. A gente tem que capturar então, tipo, esses... As cigarras, sei lá o que que é. Esses bichos brilhantes. Ah, não. Esse aqui, ó. Vem cá. Vem cá, safado. Peguei. Você usa a rede como maestria. Ele está impressionado. Ok, de outra volta. Ele está feliz por toda a ajuda que você puder oferecer. Muitos nonos precisam ser guiados até as raízes da árvore pensai. Onde posso encontrá-los? Se escondem no capim brilhante que cresce nas profundeiras das cavernas úmidas onde tiram os minerais das rochas. um dia espera que a árvore consiga crescer alto o suficiente para sustentar todo mundo. Mas hoje seu objetivo é levar esse pequeno para se tornar um com a árvore. Então, vamos lá. Vamos levar o nosso nono. O batatudo. Mas acho que é nono, né? É lá. Vamos levar ele até a árvore. Uhum. Eu não sei. Eu estou achando graficamente o jogo um pouco esquisito. Não é feio necessariamente, mas sei lá. Parece que faltava polimento. Olha a textura do chão aqui. É meio amadora. Olha. A textura aqui da lama. Sei lá, cara. Está com qualidade meio baixa. Não sei. Vamos lá. Tá bom. Agora que você viu com seus próprios olhos a conexão do nono com a árvore, você não tem motivos para duvidar. Desde o dia em diante, nutreiro, pensai até que ele se torne a árvore da vida e se tornou seu objetivo de vida. Não só pelo bem da nossa vida, mas de todos nós. Todos. um dia não haverá mais paz na Terra. Nem sua mãe poderá nos proteger. Você consegue ver o estrago que aqueles antes de nós causaram pela forma imprudente que agiram? E se nada mudar, estaremos condenados. A Terra não vai conseguir sobreviver aos efeitos colaterais da industrialização do velho mundo. Ele disse que é melhor você voltar para a vila antes que sua mãe venha te procurar. Você ajudou muito aqui. Ela só quer saber do Ngufu. Não devo deixá-la preocupada, né? Não, ela está muito preocupada e precisa descansar depois da batalha de ontem com seus discípulos no acampamento do Lupin. É, Lupin mesmo. Se perguntam se deixaram a família do predador sobreviver. Tá bom. acho que eu não consegui ter mais de lenho. Esse cara? Mas agora tem que pode ser tudo em vão. Tá bom. A árvore começou a morrer no início do fim dos dias. Pouco tempo depois os devoradores chegaram. Devoradores? A evolução genética que surgiu em decorrência do apocalipse causado pela corporação Oxanol alterou drasticamente o DNA dos devoradores. esse é o mapa pelo visto. Mapa grandinho. Torresmão o nome do lugar. Ahn. Abissal. Ascudo. 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 Torresmão. Torresmão é lá e Torresmão é aqui. Uma máquina capaz de rodar as waves do surf toda a forma para o porcupo no endo da route para o oeste. Loma fortes para dar conto sozinhos. Ele quer que você entenda que todos vão morrer se a árvore não for salva. Como posso derrotar os devoradores? Seus amigos criaram algo específico para cada devorador. Tá bom? Já estão quase prontos para partir. Mesmo assim vamos nos encontrar novamente depois que você fizer sua parte na guerra das tribos e na situação com os devoradores. Conseguimos a vara para a gente capturar os nonos. Face força e abertura da porta. Nova missão destino do mundo. Ô louco é um pouco presunçoso se essa nova missão não é mesmo. Bizarro. Galera, deu quase uma hora de vídeo, uns 40 e poucos minutos de vídeo. Esse aqui foi só o início de gameplay e eu pretendo fazer a campanha do jogo completo aqui no canal. Então fica ligado aí que vai ter muito mais vídeos de Biomutant. Beleza? Se você gostou do vídeo deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E aí E aí Obrigado.